Apresentação Ronaldo Comunicando Jorge Macari Muito boa tarde pra você Ouvinte Manchete Hoje na audiência do nosso Ronaldo Golemski Foi levar um sobrinho novo Pra passear Na represa de Guarapiranga em São Paulo O Rameu Ronaldo vai voltar falando assim Tá lá em São Paulo Estamos aqui mais uma vez Obrigado pelo carinho, pela confiança A produção Nosso querido Marlon Viana Atendendo você no telefoninho da comunicação Telefoninho da alegria E no programa aqui o telefoninho da discórdia A sua opinião é muito importante 3572 0760 A parte técnica Nosso querido Jorge Brinquinho Inocidável É ou não é? Então Tá beleza O assunto hoje é Alienação Parental Você vai saber o que é isso Alienação parental Não é antibiótico Entendeu? Não é remédio pra dor de dente Não é nada É o nome aqui Você vai saber o que é isso já já Aqui ao nosso lado na mesa Pra debater Nós temos o Adriano Dias Que é fundador da ONG Com Causa E do grupo Igualdade E também Mais uma vez prazer em tê-la aqui Em revela Doutora Tarsila Wideman 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 É psicanalista da clínica Mendes E especialista em adultos e crianças Doutora Muito boa tarde Vamos começar pelas mulheres A diferença aí Sempre É Vamos começar então Boa tarde todo mundo Pessoal da Manchete Brasil que estiver ouvindo Então Alienação parental Calma Calma doutora Calma É só um boa tarde Deixa eu falar uma boa tarde Aqui pro nosso querido Adriano Dias Adriano Prazer em tê-la aqui No nosso programa Obrigado Jorge Por oportunidade Obrigado também ao Marlon Que catou Em nossos pedidos de pauta Espero que a gente possa Contribuir Com a discussão Da aliança parental Mas também Isso vai crescendo A guarda compartilhada A gente vai dar A gente fala sobre isso Tá certo Bom Eu vou perguntando aqui Pra aqueles que estão nos ouvindo Por exemplo Primeiro pra saber O que é uma alienação parental Né E como ocorre esse processo Doutora Eu vou conversar contigo Que estava tendo a falar O que é uma alienação parental Então Alienação parental Ela é um crime Né Que pode ocorrer Na esfera judicial Mas também É uma coisa que pode ocorrer Camufladamente Dentro da família Né Que é quando um genitor Resolve Destituir a imagem Do outro genitor Pra aquela criança Vamos só um pouquinho aqui Vamos deixar os termos Vamos falar o mais popular Possível Onde você está vendo O genitor é pai e mãe Pai e mãe Eles vão conversar mais Porque a gente faz um rádio Pra todas Quando o pai e a mãe Ou o pai ou a mãe Resolve destruir a imagem Do outro pro filho Tá Então alienação parental É o problema da separação Quando há separação Seu pai não presta Sua mãe é uma vadia É Mais ou menos por aí Pode ocorrer com gente casada também Pode ocorrer com gente casada também Também Acontece muito Mas se coloca na esfera judicial Na hora da separação Então a separação Primeiro que eu acho um absurdo Quando você vai De uma separação Aí quando O problema da guarda Dos filhos Você disputar A guarda dos filhos Fala Bom Com quem Os filhos Antigamente faziam muito isso O filho era da mãe Nunca era do pai Então eu acho complicado Vai ver de 15 em 15 dias De mês em mês Eu acho uma coisa Então eu acho que isso É muito importante Adriano Você pensa disso Bem Jorge A gente já entra no debate Muitas vezes A questão da disputa da guarda Que hoje está 90% De forma unilateral Com as mulheres Porque Consequentemente Você tem o maior número De mulheres Na prática da alienação parental E aí Depois a gente vai discutir Doutora A sua questão da síndrome Da alienação parental Que são as consequências Em que a criança E os pais se desenvolvem Por conta dessa prática De afastar do outro Desqualificar o outro Muitas vezes A disputa O troféu É a guarda do filho E a pena Seria o máximo De pensão Que você pudesse fazer Passei a experiência Do tipo seguinte Se ele pagar Que eu quero Ele pode ver o filho dele Isso é uma experiência Pessoal Corredor de fora E você as vezes Afastado do seu filho Diante de um ato Que eu considero Profundamente covarde Isso Porque usa Como um instrumento Mesmo De extorsão Você acaba aceitando Porque você está Afastado do seu filho E isso é um drama Que atinge Hoje A gente estima Doutora Entre outros movimentos Que a gente participa Que algo Em torno de 20 milhões De crianças No país Passam Por alguma forma De relação parental Mas só corrigir o seguinte Não só Na questão Da separação As vezes Na constância Também da união No casamento No momento estável Um pai Ou a mãe Tem a tendência A desqualificar E afastar o outro Doutora É verdade Pois não Pode falar Então assim O que a gente hoje Está tentando Fazer um movimento positivo Porque assim A gente sempre fala Que a alienação parental Ela já é A violência Ela já é o dano Ela já é A prática do mal Vamos dizer assim E hoje a gente tem um remédio Que a gente tem Feito a referência Um remédio bom Doce Que é a questão Da aplicação Da guarda compartilhada Uma lei Que foi aprovada A gente pode até depois Entrar em mais detalhes dela Estão concordas aqui Foi aprovada Pela presidenta Dilma No final do ano passado Que é a lei 13.058 De 22 de dezembro De 2014 Foi fruto Da luta De vários movimentos De mães e pais Que passavam E entendem Que na guarda compartilhada Apesar de não sanar Ela No meu entendimento A gente teve a opinião toda Ela reduz Essa possibilidade De Vai ter a alienação Mas reduz Que a distância Também contribua Para que seja Um processo de alienação Pental O que você acha doutora? Essa eu acho Uma questão complicada Porque a guarda Particular Compartilhada Também induz Muita briga Entre um casal Que já está brigando Porque a partir A partir dessa guarda Tudo que for tomado Decisão Sobre aquela criança Tem que ser compartilhada Com o pai E com o mãe Isso pode ser Não só Pode ser um motivo De justiça Mas pode ser um motivo De muita briga também Tá E aí eu faço a pergunta Quem propõe a guarda Compartilhada O casal Ou o juiz? Hoje Conforme a nova norma É obrigatório Já é a lei A partir de dezembro Do ano passado Isso se tornou lei O que era uma prática Era Terminava as relações O juiz acatava A guarda lateral Geralmente favorável A mãe Era uma prática No país Agora é o seguinte Segundo a lei Está aqui O seu artigo segundo Perdão Peguei a lei de alienação parental Segundo a lei Na guarda compartilhada O tempo de convívio Tem que ser igual Entre os pais E não havendo acordo Não havendo acordo Entre a mãe e o pai Será aplicada A guarda compartilhada Automaticamente Ah eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Não Olha só Vocês não tem entendimento Então tudo bem A guarda é dos dois O tempo é dividido por igual A responsabilidade é dividida por igual Aí a mãe ou o pai Fazer Não mas eu não quero Tudo bem Aí a guarda é unilateral Mas não há aquela coisa Como foi Por exemplo no meu caso Que eu falei de imediato Porque existe uma norma Desde 2008 Que já previa Esse tipo de relação Desde 2008 Exato É sim Mas não era Não era uma coisa dada Hoje com a lei O judiciário Ele tem que acatar Essa lei Agora ele está esbarrando Outra situação Que é a resistência Que é a resistência do judiciário E a resistência cultural Dessa divisão De Igualdade Essa igualdade parental Quem com o mais complicado O homem ou a mulher Que sentido Como assim Quem recebe mais Esse tipo de acusação Quem vota mais Mais empecilho Da guarda compartilhada Porque se não há o acordo Quem cobra mais O homem ou a mulher Não tem dados Ela é que a lei é guarda de dezembro Sobre isso E casal brigando A gente não sabe Quem nasceu primeiro O ovo ou a galinha A gente na clínica A gente nunca sabe E o que a gente tem O que a gente sabe Jorge É que Como majoritariamente As mulheres Tem essa cultura De estar com o filho De ficar com a guarda do filho Acho que A maior grita Estão sendo das mulheres No sentido Não Vou abrir com uma discussão De gênero Até pode abrir Essa discussão depois Mas a maior grita Contrária A isso daí Mas você já percebe Um dolo Doutor Uma certa Se a pessoa Ela Ela Porque por mais Que haja ainda Discórdias Mesmo Do processo de guarda compartilhada É pior Quando a guarda É o de lateral A gente tem experiências Muito tristes Nós anteriormente No programa Estavamos conversando Em que essa coisa Da guarda do lateral Essa coisa Da posse do filho De tratá-lo Como objeto De tratá-lo Como Muitas vezes Eu sei isso na pele Um instrumento de extorsão Tire-lhe completamente Não é extorsão Do sujeito de direito Exato Não é extorsão Só de dinheiro Não é extorsão De dor Porque às vezes Nem é questão de dinheiro É uma questão de causar mal ao outro É O pai não te ama Assim como ele não ama a mim Coisas desse gênero Sim O pai não te ama Porque ele não te paga Como se o pagamento O amor pudesse Estar vinculado É a famosa frase Paga o serviço do filho É Isso no caso Que nós estávamos falando Até então Da compartilhar Depois já partiu Para ação lateral Depois nós vamos falar Os benefícios Os danos E tudo isso E agora também é chamada E agora também é chamada Muita produção independente Porque na verdade Doze horas e vinte e dois minutos Eu volto já Liga pra cá Três Cinco Falando disso aí Da alienação E essa colocação Que a gente fez Do próprio ouvinte ali E eu quero perguntar A vocês o seguinte Qual é uma relação Entre a alienação parental E os divórcios Bem, acho Majoritariamente Reafirma A criança Ainda está sendo usada Como esse instrumento De criar dano Ou de vingança De vingança E aí A questão subjetiva É sentimentada Doutor pode falar melhor Mas O que a gente vê Em relação a dados E por experiência própria Não tem como atingir Então eu uso a criança Pra atingir E vai das coisas mais graves A gente tem casos aí De denúncias De abuso sexual Da mãe desaparecer Literalmente com o filho E ficar mudando de estado Pra que o pai não acesse Até as pequenas nuances Que a gente passa lá Do tipo Ah, eu não gosto Quando você sai com seu pai Que eu fico triste É Teve um feriado agora Um feriado No Rio de Janeiro Teve dois Feriados Não brigou Que eu entregasse O meu filho Uma segunda-feira No meio do feriado Totalmente necessário Simplesmente pra censear Já que a gente Tá em regime Unilateral Então assim A gente Lamentavelmente Tem como Um efeito colateral Talvez das separações Essa prática Não sei se é entendimento Uma outra coisa Que a gente queria voltar É essa discussão da família A gente queria falar um pouco sobre isso Mas o que a doutora acha Sobre se a gente expôs O que é agora? É, eu acho isso Que o objetivo do alienador É no seu ex-par E quem ele atinge No fundo É a criança Quem sofre com isso É a criança Eu vou falar um pouco Dos traumas ocorridos Dos traumas que ocorrem A partir dessa alienação parental Para a criança Que começa com Com o afastamento Do filho Do seu pai Ou da sua mãe O desacreditamento Do teu pai Ou da sua mãe Fracassos afetivos Desejo de punir Um objeto amado Querer Chatear Ter medo De chatear A pessoa Que tá falando mal Do seu pai Ou da sua mãe Ter culpa De gostar Daquele Que tá sendo falado mal Tudo isso Mais Traumas ainda Desilusões amorosas Dificuldade escolar Dificuldade nas relações afetivas Angústia Ciedade Associação Agressividade Depressão Desorganização Nervosismo Insônia São umas sucessões De sintomas Que essa alienação parental Produz Inclusive a vivência De um luto De um amor Que já existia antes Na vida dessa criança Precoce Inclusive doutora A questão do aumento Do uso de drogas Pode estar ligado a isso Alguns desses traumas Só vão surgir na idade adulta Tem isso Seja alcoolismo Seja Enfim De drogas Chamadas É Isso não quer dizer Que todo mundo Que tem esse problema Vai ser usar drogas A gente tá dizendo isso A gente tá dizendo isso Eu tô dizendo A gente tem Desestruturação do ser humano A fragilidade Com que ele é criado O deixa Aí é Doutor Eu não posso falar No meu entendimento De lei O deixa Mais propício A buscar fugas Desse tipo Esse é Na verdade O meu entendimento Não é uma Não Ele vai utilizar droga Porque tem muita gente Preestruturada Que usa droga Sim É alcoola Agora só queria Permitir Jorge Responder Aqui ao nosso ouvinte Que tem uma pequena Discordância dele Pequena em parte O que acontece O que nos une Nos laços da família É a afetividade É o amor E a gente tem experiência Há pouco tempo A gente fez Um ano e pouco Uma palestra Num discurso Que a Concausa Que participava Sobre a educação De direitos humanos Fez E abriu discussão Sobre a adoção De casais Do mesmo sexo E em certo momento Isso foi Uma discussão religiosa Aí eu falei Peraí gente Vamos pontuar uma coisa Porque Consequentemente A criança vai ser Homossexual Não Não tem isso Não tem isso Porque todo homossexual É filho de casal hétero Sim Sim Tem nada Mas por exemplo A gente tem experiências Com vários casais Que a gente conhece Que tiveram acesso Os casais Do mesmo sexo Tiveram acesso a filho Que tem uma relação De construção Muitas vezes Muito mais alinhada Que os casais Aspas Tradicionais Então assim Porque acaba A própria condição dele Acaba Fazendo com que ele Estabeleça uma relação De esclarecimento De diálogo Às vezes maior Com a criança Foi a experiência Que nós observamos Não é um fruto de estudo Estou colocando aqui Somente uma experiência E voltando A questão da alienação parental Não é mais Essa esticulação Das famílias de agora Até porque Se você considerar Isso é histórico Tem nome há pouco tempo Né doutor? Foi dedicada lá Porque é dedicada agora Há 60, 70, 80 Eu diria que antigamente As vítimas de alienação parental Eram as mulheres Que quando queriam Se separar Eram consideradas Vagabundas Horrorosas E o pai tirava Essa mulher do filho Atualmente Que se inverteu É como a mulher Solteira que engravidava É expulsa de cara É Hoje em dia Que a primazia da mulher Está maior Que é o pai Que virou alienador Mas isso é uma coisa cultural Faz uma colocação Que eu quero dizer Toda vez Que for falar E for ser colocado A união sexual De pessoas do mesmo sexo Não combina com religião Porque a religião Sempre será contra isso Então é um assunto Que não dá nem para discutir aqui Porque nós estamos Isso independe Outro debate É outro debate Mas o que nós estamos falando É isso A adoção do filho O amor Não importa se De dois homens De duas mulheres Porque tem tanto casal Entre que espanca Uma coisa é você Educar Dar uma palma Outra coisa É você espancar Aí é uma outra história Então independe Da opção sexual O amor É uma coisa Amor é amor Amor é único Tá legal Então só falando isso Depois eu quero perguntar Tanto a você Meu querido Adriano Como a doutora Quando a criança Sofre mais Quando o casal Vive mal Vive em atrito Em agressão Dentro de casa Ou quando separa Onde a dor é maior Porque ele vive Essa área de conflito Também Não é saudável Para ninguém É lamentável Eu acho que Uma separação aí É muito melhor Embora o filho Quer ver sempre O pai e a mãe Junto É desde que esse casal Entenda isso Como você está entendendo Que aquele casamento Está fazendo mal Para aquela criança Portanto vai fazer Uma separação saudável Combinada direitinho Em vez de mulher Como é que vai ser O futuro dessa criança É melhor Ex é tudo complicado Doutora Tudo complicado É complicado Você já teve ex não Você não tem ideia Muitas Se eu te contar Muitas Muitas Até tive algumas vezes Mas bastou Eu também já tive algumas E é complicado E ele é mole É isso que os políticos Que eu digam É verdade Então nós estávamos falando Justamente isso Essa colocação Que a gente fez aqui Que o menino falou Essa desestruturação Da família Não quer dizer Separação Eu acho que o doutor Pode falar melhor Do que eu Por experiência profissional O quanto da luz Também É se manter Um casamento Infeliz Danoso Para o casal Danoso Para a criança É super danoso A sensação De que há o desamor Dentro de casa Que ela pode ser o objeto Do fruto da briga Entre o pai e a mãe Todas essas fantasias São péssimas Para a criança Agora doutora Medo de gostar de um Mostrar de gostar mais do outro A mulher não se fazia Muito de vítima Não Hoje a mulher Acho que está mais amadurecida Mais independente Mas antes ela era coitada É Que eu não trabalhava fora Que tinha que ficar Da decisão do marido Isso é uma verdade Agora como ela está Com uma postura Mais ativa na sociedade Ela também está abusando Um pouco mais Dessa postura Porque aí ela também Vem litigar direito De regulamento De visitas De alimentos Tudo para botar O pai Numa situação difícil Se o pai não tem Uma condição financeira Muito boa Ele pode dar amor Para esse filho Você não pode Tirar a possibilidade Desse pai Dar amor Para esse filho Porque ele não tem Condição financeira Duas coisas Que você está tirando Desse filho Então é aquela frase Que o Raul falou Então quando ele pagar A pensão Pode ver meu filho Esse atrelamento Não dá para fazer Existe isso ainda Hoje? Existe Existe Porque assim Em histórica Há pouco tempo Eu tive uma discussão Até com minha companheira Eu falei isso Em outra rádio Eu acho que Ainda há Culturalmente Os homens Culturalmente Socialmente Os homens Estão preparados Para aceitar A melhor separação Quando separa Sempre a culpa É da mulher Isso ainda existe Até mesmo Na sociedade Hoje Na há de entendimento E ainda há um sentimento De culpa Eu ainda acredito nisso Maior ainda Nas partes das mulheres Alguém sempre Acaba responsabilizando A mulher Por conta Dessa separação Se o homem Não tivesse coragem De dizer Quero me separar Mas a questão é Toda separação Ela é difícil Ela é dolorosa Ninguém sabe Passar uma separação Está alegre Porque separou Não, brincadeira Não existe Não mais com da filhos Existe lei no Brasil Que regulamenta Esse assunto Aqui da paramental Dessas separações Houve uma Uma evolução Nesse sentido Na justiça brasileira Rapidamente Só para a gente entender A lei da separação Sempre existiu Fala-se aí Em casos históricos Da alianção parental Caso de Dom Pedro Foi falso Dom Pedro II Mas a partir Isso foi identificado Pelo Richard Gardner Na década de 60 E 80 Que começou a usar O tema Alianção parental No Brasil No Brasil Somente em 2010 Somente em 2010 Foi aprovada a lei 12.318 Que coloca e tipifica Alianção parental Alianção parental Porque a gente Hoje a nossa briga É para que ela seja Acatada pelo judiciário E assimilada Culturalmente Doutora Porque tem essa Dificuldade ainda E recentemente E recentemente Um deputado estadual Aqui do Rio de Janeiro Deputado André Siciliano Entrou com um projeto de lei De número 222 Barra 2015 E que coloca Uma campanha De esclarecimento Sobre alianção parental Para agentes do Estado Ou seja O Estado do Rio de Janeiro Assume a responsabilidade De estar orientando Aquele policial Que acata A falsa denúncia A identificar Que aquilo ali É um ato Na verdade De alianção parental Que ele investiga E ele simplesmente Acate Com uma Prática corriqueira Procure buscar As nuances Quando for Num CRAS Quando for Numa unidade médica É aquele profissional Que o Estado Assuma essa orientação Então a gente tem Tramitando hoje Na CBL Legislativa Essa lei Do André Siciliano Não adianta ter a lei Se a gente não disser Que existe a lei E transformar a lei No dia a dia Na sociedade Mas sobre essa questão Da guarda compartilhada O que me fica É o seguinte Na guarda alternada Quando a criança Está com o pai Quem decide é o pai Quando a criança Está com a mãe Quem decide é a mãe Isso não seria Menos confuso Numa relação De ex-marido E ex-mulher Do que os dois Terem que decidir Tudo juntos Sim Eu acho que o ideal Seria todos juntos É Mas na prática Isso dá Será um casal Mas que ainda tem muita gente Que hoje está mais aberto Porque o fato do pai É obrigatório a guarda compartilhada É uma coisa boa Sim Quando termina Não haver entendimento Geralmente Final da relação Você já tem a situação de conflito Bom De qualquer forma Sobre o seguinte A guarda É obrigatório Hoje Hoje Não haver entendimento No final das relações Se não haver entendimento Tudo bem É compartilhado É compartilhado Se não houve a justiça Eu separei hoje Aí a mãe Ah não Eu quero a guarda Eu falei Não Eu quero a guarda Ou eu posso dizer Eu quero a guarda compartilhada O juiz vai acatar Dizemos que os dois queiram a guarda O juiz Não Não ter entendimento A guarda compartilhada entre anos Agora a coisa Nós temos tecnologia hoje Não quer se falar Isso tem meio Mas por que o detrimento Da guarda alternada Qual é o problema Da guarda alternada Que é usado até hoje A guarda alternada Ela não Não colocava Como prática De judiciário Por exemplo Ao eu propor A guarda alternada Quando eu propus isso De imediato Foi vetado Já com essa imagem De criar um dano Já com a ideia De criar um dano Na minha situação pessoal E outros N relatos Que eu percebi Com isso daqui Já seria automático E por exemplo Eu teria passado Nem eu e meu filho As N situações Que nós passamos Se houvesse um processo De guarda compartilhada Até poderia Mas de uma maneira Menor Não com essa Usando Eu fico como instrumento De extorsão De extorsão E vingança Destacando que extorsão Não é necessariamente Só dinheiro Então assim O que coloca O avanço Na aprovação Desta lei Agora E que as pessoas Têm que entender E assimilar Isso daí Ela prevê A garantia Do direito Da criança Que os dois Lá se Troquem farpas Mas que não Não que um Fique E utiliza Aquela criança E na guarda alternada E na guarda alternada O que acontecia Muitas vezes Ficava Definido Só que não Ficava definido Havia Ele Reclio com esse Poucos A alternada Para quem não sabe É quando você Fica um período Vai ficar uma semana Contigo Outra semana Com a mãe Desde 2008 Me foge o número Da lei Desde 2008 Já estava mais ou menos Colocado isso Para o judiciário O problema é o seguinte Aí existe uma coisa Que pera que a doutora Não pôde ver Mas não pôde ver Que é o princípio Educativo da norma Eu falo que é igual Um cinto de segurança Eu sou Tenho quase 50 anos de idade Então sou da geração Que ficava sem cinto Do banco de trás Do carro Lá do fusquinha E tal Hoje você entra no carro Você bota o cinto O que forçou isso daí O princípio educativo da norma Passou a ter uma lei Que você era responsabilizado Por ter essa Para ter essa conduta Isso foi assimilado Para a sociedade Então a gente entende Que a lei da guarda Compartilada Tem outras leis importantes aí Ela tem esse princípio educativo também Além de garantidor de direitos Que aí o judiciário era Para ser esse mediador Mas também de educar Olha só O ideal para essa criança Isso não foi fruto Da discussão de meia dúzia Isso foi discussão de país E por vários anos Não foi assim A gente sentou aqui e decidiu Que agora vai ser isso Então a gente tem É um promotor disso daí Para evitar que outras crianças Que lhe damos E aí doutora Só para a gente Poder passar para a senhora Para acontecer os relatos Que eu escutei Tem pais Que assim perderam O filho Perdeu completamente O vínculo Geralmente com o pai A gente teve relatos Uma vez Passou uma reunião Com pais Eu saí arrasado de lá Subi várias vezes Numa ilha Para chorar Porque Eram relatos Tão tristes Tão penosos O seu pai Na verdade Você entende Que ele estivesse morto Ele não existe Existe vínculo É um luto de um amor Que ele vive Exato O que a senhora falou Tem uma noite Da sua idade E das suas coisas Bom São exatamente Doze horas e cinquenta e um minutos Estamos falando Agora doutora Como é que você faz Um diagnóstico Para saber Se a criança Sopra ou não Da alienação parental Pois é Esse é um diagnóstico difícil Porque você pode Uma das acusações Mais corruqueiras Da mãe Para fazer uma alienação Do pai É dizer que esse pai Abusa sexualmente Dessa criança E aí É diferenciar isso Porque existem Pais pedófilos E existem mães Que estão usando isso Contra o marido E ainda atingindo Ferozmente a criança Então isso na clínica Se impõe Com muita dificuldade Inclusive Casos que não chegam Na esfera judicial Porque não é tão grave Assim Mas Sublimina De maneira Assim Sutil A mãe vai Colocando Que aquele pai Não ama Aquela criança Porque não ama ela Porque faltou tal dia E aquilo Vai fazendo a criança Se entristecer Se deprimir Ficar violento Com o objeto Amado O que significa Com a pessoa amada E começar a produzir Poder produzir sintomas Mesmo até de agressão E de coisas que possam prejudicar Ela fisicamente e ao outro Até que muitas vezes Inclusive o dano psicológico É doutor Às vezes O Jorge Muitas vezes As mães constroem Falsas memórias Nas crianças Isso também é uma forma de violência Muito grave Muito grave Eu trabalho diretamente com isso Aí você A criança fica convencida Que devido a determinada prática Que aquele outro jantor O pai ou a mãe A ama menos Ou não a ama Ou não a ama E quando a criança percebe Que é amada Ela tem que Mostrar para a mãe Que ela ama o pai Quando ela pequena Acontece com a jeito Acontece com a mesma questão Agora deixa eu colocar aqui Quando é que a criança Começa a ter um discernimento De que ela está sendo usada Ou ela não tem essa percepção Aí é mais na adolescência Quando ela vai sentir Que foi faltado um pai para ela E que aquilo que foi colocado Na cabeça dela Foi colocado na cabeça dela Ela não pensou sozinha Aí vem a revolta da adolescência Foi aí que ele introduziu A questão da droga Mas na adolescência Isso volta como sintoma Pode ser droga Pode ser com nota baixa na escola Pode ser agressivo Mas costuma esse sintoma surgir Mas você percebe isso De que o pai não é o cafajés Não, eu já tive crianças De sete anos Que meteu a foto do pai no armário E foi e mandou tirar E a criança falou assim Não senhora Ele é teu ex-marido Não é meu ex-pai Vai ficar a foto dele aqui Essa colocação É, mas isso era uma criança Que já estava em tratamento Já estava podendo dizer isso O ruim disso É que aí O que eu gostaria Para perguntar a doutora Porque assim O dano vai ficar Porque quando a criança Tiver esse entendimento Quando ela fizer vistas Quando ela olhar Todo o processo Que a mãe fez com o pai São os medos que a gente tem Que esse sentimento de revolta Depende da situação Quando ela vê todo o processo Que a mãe fez Aí vira uma manhã Aprender os avessos E o dano É igual A revolta Por ter uma mãe Que praticou Aqueles atos Que promoveu Uma série de violências Contra o pai Aí é essa história E como assegurar isso Só que o seguinte A criança cada vez mais Tem entendimento E isso geralmente Vem à tona Num momento também difícil Do ser humano Que é a adolescência Esses de revolta Tão a flor da pele Tu fala como leio Doutor Estou dizendo Que a gente O adolescente Por si só Já é rebelde Nós somos assim Nós não somos Diferentes de ninguém Mas aí ele vai Se agarrar Os motivos mais sérios Que ele tem Tem um documentário Tem um documentário Fantástico Chamada A morte inventada Do Alan Minas Que se não Puta menina Espero que ele me perdoe Que lançaram Meu livro agora Tem um depoimento De uma menina Que hoje não fala Com a mãe Com os irmãos Por conta da prática Dessa parental com o pai O dano está dado Quer dizer assim A escola mudou o foco Não que o pai Esteja ali dando Mas o estrago Aí ele está dado